Maravilha! Isso aí, continue indoando. E Mara, eu fiquei sabendo aqui que você não veio pro Teleton só pra apresentar não. Não? Tem uma surpresa aí que eu fiquei sabendo. O que mandar eu faço, manda que eu obedeço. Eu adoro ouvir essa voz dela, tá? Eu também, quero ver você soltar essa voz aqui pro palco do Teleton. E a gente sai jamais! Arrasa, maravilha! Vamos lá, sobe! Bota pra subir! Liga só daqui a meia hora Não tá dando pra falar agora Podem descobrir o nosso lance E eu tenho medo que a gente canse Tenho tantas coisas pra falar com você Eu também te amo e eles vão perceber Claro, você sabe, eu também tô afim Mas me dá um tempo, meu amor, de sentir Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Porque eu preciso tanto Falar de amor Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Porque eu preciso tanto Falar de amor Liga pra mim Há quanto tempo não vejo tua cara Nem sei se eu quero te ver Tua lembrança ainda é muito clara Eu não consigo esquecer E não adianta chorar E não adianta chorar Me iludir E você está contando pras amigas Do seu jeito Todas nossas brigas Como eu fui um dia Acreditar em você Acreditar em você E quando eu pensei Que a gente até podia Você jogou Um balde de água fria Ai meu Deus Eu fui acreditar em você Acreditar em você Não, não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Não, não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Eu sou a Índia Sou filha da lua Sou filha do sol Meus cabelos erros A noite de giro Serviu como espelho As águas do rio Eu falo com o vento E com os animais Eu nado com os peixes Nós somos iguais Oh maravilha Meu Deus Que explosão Que emoção Que explosão de tudo Eu voltei quando eu era criança Mara, isso foi justo gente Aja coração Eu também E nesse momento Todo mundo que tem esse coração Que você tem Que é um coração de criança Com certeza Em qualquer lugar Do nosso país Até fora também Por pix Pelo site Esse coração de criança Vai falar mais alto E vai você ligar Ligar pra gente Sem demora Certeza gente Quero agradecer vocês Muito, muito, muito Rafinha Esse balé Pra variar Lindo, maravilhoso Incrível Até você Não pode ficar de fora Muito obrigada Vocês estão espetaculares Lindos Maravilhosos Mara Maravilhos Maravilhos